Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Robert Carinhena, sou ortodontista como você e também sou uma das pessoas responsáveis pela evolução dos produtos da linha Ortodontics. Hoje eu vim mostrar pra vocês, vim apresentar pra vocês o nosso novo bracket autoligado passivo de duplo slot, o nosso linha D, que aqui reconhece pela linha D2. Por que D2? Porque nós recentemente, ou há quatro anos para ser mais preciso, lançamos o bracket linha D, este e este. São dois brackets autoligados passivos de duplo slot, mas eles trazem diferenças de evolução. O que era bom ficou ainda melhor. E muitas das situações aqui que eu vou mostrar é porque mudou a tecnologia de fabricação, mudou a necessidade, porque o desenho inicial do linha é exatamente esse, com pequenas alterações. O que nós pudemos fazer no primeiro momento foi transformar o nosso desejo de ter um bracket duplo slot neste produto, que é um produto muito bom, que agora sim vem a ser substituído pelo novo linha D2. Muito bem, o porquê dessas alterações? No começo, quando eu trabalhei com os brackets autoligados, eu comecei a trabalhar com o D1. Então, ali, nós observamos que desde o princípio, a grande preocupação para todos era como controlar melhor a rotação em casos de brackets autoligados passivos. Bom, o que acontece é que nós acompanhamos a evolução dos produtos, acompanhamos a evolução dos brackets, dos materiais, e recentemente, as alterações que aparecem estão sempre tentando buscar melhorias nas rotações em caso de autoligados passivos, que realmente era uma pequena falha do produto. Por que? No início, os arcos leves não tem esse binário, que não está em contato totalmente com a canaleta para poder fazer uma bela rotação. Pois bem, nós resolvemos isso de que maneira? Há três anos atrás, quatro anos atrás, isso lá em 2015, saiu o primeiro linha M. Em 2018, nós lançamos o Línea D e essa alteração foi justamente para trazer dentro daquilo que nós tínhamos como bracket a uma ferramenta que poderia ser melhor, uma ferramenta que poderia nos ajudar mais. Pois bem, nasce o bracket de duplo slot. Por que isso? Duplo slot porque eu tenho um arco retangular, que são os melhores arcos para você fazer um belo controle de torno. Também nós temos uma canaleta quadrada, aqui que eu classifico como também uma canaleta mecânica, não é uma canaleta auxiliar. Ela traz o mesmo torque, a mesma angulação, a mesma rotação que a canaleta principal. E ela é quadrada justamente porque é um excelente fio para fazer controle de rotação, bem como controle de inclinação. Pois bem, eu juntei o melhor do retangular com o melhor do arco quadrado, dei a mesma angulação, o mesmo torque. Ambos estão na base do bracket e ali nós começamos a evoluir biomecânica. Os resultados são maravilhosos. Mas claro, as evoluções continuam. E aqui eu queria mostrar as primeiras classificações, as primeiras características que nós colocamos no primeiro Línea D e agora melhoradas no Línea D2. Pois bem, a primeira delas é a mais óbvia. Quando nós fizemos o bracket Línea D, eu sabia dessa dificuldade do controle de angulação e rotação. Portanto, eu já fiz o bracket um pouco mais largo o mesio distal. Dessa maneira, eu duplico isso. Nós também temos no Línea D2 uma distância mesio distal, uma largura maior do que a grande maioria dos brackets do mercado. O que mais? Muito bem, nesse momento era importante demais nós termos um gancho naquela região entre pré-molares, gancho na região de canino. Uma vez que os brackets autoligados funcionam muito bem com elástico, com intercospidações, eu precisava ter um gancho que realmente pudesse apoiar a minha biomecânica. Pois bem, desenhamos este bracket e, para nossa surpresa, o gancho ficou um pouquinho pequeno. Então é muito comum alguns colegas, alguns amigos me disserem Glauber, realmente o gancho está um pouco pequeno. Se eu pego um elástico mais grosso, ele escapa na hora de eu colocar a biomecânica de elástico. Pois bem, no novo produto esse gancho já veio alterado e nós corrigimos essa deficiência. Então, se eu tenho a mesma largura, se eu tenho agora uma situação similar em controle rotacional, em dupla canaleta, aqui o gancho é menor, aqui o gancho é maior, facilitando a inserção de elástico. O que mais? Vocês podem ver, e isso está na tela, que neste bracket eu ainda tenho, no sentido meso distal, eu ainda tenho uma tampa que não pega totalmente o slot. E isso faz perder um pouco de qualidade na rotação. Então, podem perceber, está vazado aqui, eu tenho acesso direto ao fundo do slot. Essa foi uma das maiores alterações positivas que nós fizemos no novo bracket linha D2. Observe como toda a extremidade do slot é vedada, de mesio a distal. Olha como eu tenho total controle agora de binários, melhorias onde o arco acaba sendo totalmente envolvido pela tampa. E está aí uma das grandes, grandes vantagens que eu vejo neste bracket em relação a esse. Outra alteração importante, extremamente importante, é que no bracket anterior, nós tínhamos aqui, podem observar, que a canaleta secundária, ela também está na base como agora. Porém, ela era uma canaleta 18 por 18. E agora nós temos uma canaleta 19 por 19, que gera um pouco mais de liberdade para o arco. E isso gera menos atrito. Uma alteração também fundamental para o nosso modelo de alinhamento e nivelamento, é que agora as canaletas, elas estão paralelo ao solo. Observe. E todo o torque agora é na base do bracket. E isso é muito bom, porque para alinhar e nivelar e ter o controle em todos os planos do dente, é muito melhor com um bracket de torque de base. Aqui ainda nós tínhamos alterações e o torque estava no slot, o que levaria então a dificuldades maiores no alinhamento e no nivelamento. E isso traria alguns desconfortos durante o alinhamento e nivelamento. Então aqui as melhorias não param por aí. Nós temos um bracket com marcação individualizada, com barras, onde nós tínhamos algo circular. Porque agora, quando eu pego, olha só, quando eu pego o meu incisivo lateral superior, e quando eu tenho o incisivo lateral superior, eu consigo diferenciá-lo de maneira mais tranquila nas marcações. Então o bracket trouxe alterações nos slots, na tampa, na segunda canaleta. Então se eu pegar as características que aqui estão, eu vou poder observar, eu vou aumentar para vocês acompanharem comigo agora, que a canaleta secundária, ela é quadrada, ela sempre estará na incisal dos dentes, a canaleta principal retangular, este slot anterior, o slot que nós temos como principal, na região anterior, ele é um 22 por 29, e na região posterior de canino pré-molares, ele é um bracket de 22 por 30, quando no anterior nós trabalhávamos com 22 por 29. Portanto, as alterações na estrutura, nas características mudaram. A prescrição de todos os brackets nossos sempre respeita a prescrição do Línea, e isso levaria para a gente uma vantagem muito boa, porque nós estamos acostumados a trabalhar com uma prescrição que pensa muito na posição radicular. Um dos fatores mais importantes, claro, é o acesso à segunda canaleta. Observe como agora nós temos. No bracket Línea D, no primeiro, eu sempre tinha que passar o fio diretamente, como se fosse fio na agulha. Eu passava ele por dentro, mirando o slot 18 por 18, passava ele de uma canaleta, de um dente para o outro, do arco direito para o arco esquerdo. E isso gera realmente um desconforto. É muito difícil fazer isso. Atualmente, nós conseguimos mudar isso. Mudou a tecnologia, favoreceu, então, a nossa forma de trabalhar. Olha como agora eu consigo trabalhar com as duas, o acesso às duas canaletas. E isso foi uma diferença brutal para nós. Então, quando nós estamos falando de uma característica de brackets, eu estou falando de um bracket mais arredondado, de um bracket sem nenhuma aresta. Estou falando de evoluções de tampa, vidações médio distais. Estou falando de tamanho de slot. Acesso às duas canaletas. Um gancho maior. Ou seja, as alterações que nós trouxemos para o novo Línea D2, agora, são sensacionais. Realmente, é uma ferramenta que ajuda muito na inserção de arcos, alinhando e liberando. Eu gostaria de mostrar para vocês, também, uma pequena demonstração clínica disso. E aqui, um paciente que nós estamos tratando, é um paciente que tem um certo desnivelamento, diastemas. Mas, agora, a importância se mostra na inserção dos brackets nos dentes. Então, aqui eu tenho o paciente com a canaleta totalmente aberta. Olha só os brackets totalmente abertos. Aqui, um zoom mostrando para vocês como ele sempre abre para o oclusal. Coloquei um arco. Aqui, a canaleta secundária, quadrada, 19x19. Onde eu coloquei um arco, 14. E agora, eu vou inserir um segundo arco. E aí, eu estou com uma canaleta, as duas agora, fechadas. Então, observe que, neste desenho, eu tenho um duplo slot, trabalhando com dois arcos, ganhando velocidade e controle em todos os sentidos. Mais uma situação clínica. Olha, estou abrindo espaço para dois incisivos laterais que estão ausentes, uma aginizia. Então, eu coloco uma mola na canaleta principal, observe. E a secundária vai controlando a rotação. Ou seja, a mola está abrindo o espaço para o lateral e a canaleta secundária está fazendo controle articular. Ou seja, eu tenho aqui uma situação ímpar de alinhar e nivelar, onde, de fato, eu consigo ganhar velocidade. Uma outra situação clínica que mostra a efetividade do bracket, olha só, um caso de apinhamento moderado e severo, onde os dois arcos fazem o alinhamento e o nivelamento. São dois arcos 12 aqui trabalhando juntos e isso levaria a uma velocidade e, claro, a solução de casos como esse. Num curto período de dois a três meses eu tenho esses casos alinhados e nivelados. Uma outra situação clínica que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, olha só nessa circunstância como eu vou buscar o meu canino e, nesse caso, também eu tenho aqui um bom controle de alinhamento e nivelamento. Uma outra situação clínica, olha, fazendo os binários, né? Fazendo o controle das situações que aparecem no nosso dia a dia, no nosso consultório. Então, observe, nós temos diante das nossas mãos uma ferramenta que vai auxiliar muito o ortodontista que veio da geração 1 para a geração 2 com outras vantagens, como, por exemplo, o novo tubo de duplo gancho. Esse novo tubo de duplo gancho serve justamente para associar mecânicas e essas mecânicas, muitas vezes, são essenciais no nosso trabalho. Outra situação clínica importante são esses novos ganchos de duplo gancho e esses ganchos duplos ajudam muito na mecânica. Por exemplo, um elástico box mais um elástico de dois, o uso de dois elásticos no mesmo dente, ou a situação clínica onde você coloca uma ancoragem com o parafuso e o uso de um elástico ou de uma força que você tenha que buscar um outro dente. Enfim, há várias situações clínicas que eu posso ilustrar como se utiliza um novo tubo de duplo gancho. Observe como o elástico abraçou o gancho, o gancho são duplo, ele poderia nesse momento usar o gancho mesial e o distal servir para amarrar no segundo molar, por exemplo, ou fazer um elástico box. Enfim, várias sugestões, várias alternativas e por isso que nós evoluímos do linha D para o novo Brat linha D2. A grande dificuldade que nós tínhamos era realmente usar o segundo ar por conta da tampa não abrir. Agora, isso está solucionado e, claro, o desenho está sensacional, confortável e nós trouxemos uma novidade importante para vocês, que é essa novidade aqui. Se vocês olharem em termos de higienização, o novo Brat também traz uma vantagem. Olha como o Brat linha D tem a base estendida para poder realmente ter mais superfície para fazer uma colagem e ter uma boa resistência ao cisalhamento. Qual era o problema? Claro que nestas junções junta-se muita placa. Agora, o novo Brat, olha, ele não traz mais esse excesso de base onde nós teríamos ali dobras, reentrâncias para parar o alimento e resíduo alimentar. Agora não. Agora está mais liso, não tem nenhuma base a mais. nós aproveitamos a extensão do Brat em si para fazer um novo desenho e este novo desenho, ele está associado principalmente a talhamento a laser, né? Toda a nossa base é talhada a laser e isso ajuda muito. Aqui está o Brat. De dois ganchos. E aqui, olha, observe a malha. Na verdade, esses pequenos pilares aumentam a distância de superfície entre resina, base e, claro, superfície dentária. Isso ajuda muito no cisalhamento. Portanto, apresentado para vocês o novo Brat linha D2 com excelentes vantagens em relação à versão anterior. com excelentes alternativas. Claro, com tecnologia nova, com mais modernidade, abrindo as duas canaletas, o acesso direto, uma canaleta mais ampla, 19x19, uma tampa que pega toda a média de distal. Enfim, gente, é isso. O novo Brat linha D2 chegou para ficar, ele, na minha opinião, um dos melhores Brat do mundo. No mercado brasileiro, tenho certeza absoluta, o melhor Brat que você pode usar para fazer as suas mecânicas. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos da linha Ortodontis, onde nós vamos mostrar sempre o melhor custo-benefício, além de ter os melhores produtos em tecnologia.